Quando o samba chama Tão imprevisível chega e logo sai Vive provocando sobressaltos do meu coração Que não tem coragem de renunciar Ao prazer de uma velha paixão O que era um sonho, pétalas no mar Logo é pura transpiração Quando o samba chama, ela vem Mas se deseje some, não Tão imprevisível chega e logo sai Vive provocando sobressaltos do meu coração Que não tem coragem de renunciar Ao prazer de uma velha paixão O que era um sonho, pétalas no mar Logo é pura transpiração Solidão é a sombra maior entre a gente Se algum pensamento que vem não seduz O poeta declina daquilo que ele não sente O silêncio é o peso que ele conduz Mas se o tempo se acha no sol do poente E do céu se retira um pedaço do azul O poeta surge e lança no ar O que era um sonho, pétalas no mar O que era um sonho, pétalas no mar Logo é pura transpiração Ao prazer de uma velha paixão O que era um sonho, pétalas no mar Logo é pura transpiração Solidão é pura transpiração Solidão é a sombra maior entre a gente Se algum pensamento que vem não seduz O poeta declina daquilo que ele não sente E o silêncio é o peso que ele conduz Mas se o tempo se acha no sol do poente E do céu se retira um pedaço do azul O poeta ressurge e lança no ar a semente E reparte feliz a sua luz O que era um sonho, pétalas no mar O que era um sonho, pétalas no mar O que era um sonho, pétalas no mar O que era um sonho!